Elizabeth II faleceu a pouco tempo, deixando o trono para seu filho Charles III, mas poucos sabem como ela se tornou rainha, na verdade a história é mais complexa do que parece. Hoje vou contar para vocês porque Elizabeth II foi a rainha mais improvável do Reino Unido. Mas antes, já vai deixando seu like no vídeo, assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar até outras pessoas, e assim colabora com o crescimento do canal. Também se inscreva e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo desse canal que foi feito para curiosos. A morte da rainha Elizabeth II no dia 8 de setembro de 2022 encerrou o reinado mais longo de todos os tempos da monarquia britânica, mas embora fosse descendente da realeza, Elizabeth Alexandra Mary Windsor não deveria ter sido rainha, até que uma série de eventos históricos inesperados a colocou no comando da monarquia mais famosa do mundo. A tataravó de Elizabeth, Vitória, reinou sobre o império britânico por quase 64 anos, mais do que qualquer monarca britânico antes dela. E assim como a tataraneta, ela não era a primeira na linha de sucessão ao trono. Vitória era a quinta na linha de sucessão, mas uma série de mortes a colocou no poder quando ela tinha apenas 18 anos. O filho mais velho de Vitória, Edward VII, foi herdeiro do trono por décadas, mas sua mãe longeva impediu sua ascensão ao trono até os seus 59 anos. Ele reinou por apenas 9 anos antes de morrer, até então seu filho mais velho, o príncipe Albert Vitor havia morrido com apenas 28 anos, então o segundo filho de Edward, George, assumiu o trono. George V teve um reinado de 25 anos e após sua morte em 1936, seu filho mais velho, Edward VIII, tio de Elizabeth, assumiu o trono. Quando se apaixonou pela socialite americana Wallis Simpson, duas vezes divorciada, decidiu abdicar. Mas, o que levou Elizabeth à monarquia? Ao abdicar o trono, Edward VIII criou uma crise constitucional e novamente a linha de sucessão mudou para o outro braço da família. Se Edward tivesse seus próprios filhos, eles poderiam tê-lo sucedido. Em vez disso, o irmão do rei desonrado, George VI, pai de Elizabeth, relutantemente assumiu o trono. Como ele não tinha filhos, sua filha primogênita, Elizabeth, tornou-se a primeira na linha de sucessão para a monarquia. Na época, os herdeiros do sexo masculino tinham precedência por causa do sistema de primogenitura masculina do país, uma tradição que terminou em 2013. Na época da abdicação, Elizabeth tinha 10 anos. Ela havia passado a infância em Londres e no interior em cidades próximas. A princesa foi educada em casa, ao lado de sua irmã mais nova, Margaret, por uma variedade de tutores. George VI reinou até sua morte, em 1952, e assim, fazendo sua filha Elizabeth se tornar rainha aos 25 anos de idade. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí